e falando mais um pouco sobre vendas eu percebo hoje que o nosso cliente o nosso consumidor ele está muito carente na verdade nós todos estamos carentes estamos carentes de sermos acolhidos abraçados reconhecidos amados ouvidos enfim tudo isso e o vendedor que perceber que tiver sensibilidade para entender isso ele sai na frente porque ele vai receber o cliente entendendo que essa questão emocional essa questão psicológica é tão forte nas pessoas hoje que se ele souber cobrir uma parte disso obviamente envolvendo a questão da venda do produto do serviço dele porque se o cliente procurou que existe o endereço ele vai ter sucesso então pense sobre isso pense em ser uma pessoa um vendedor que acolhe e uma pessoa mesmo antes mesmo de ser um vendedor seja gente acolha ame abrace olhe nos olhos perceba a necessidade o sentimento as emoções das pessoas e assim você vai concluir aquilo que ela necessita venda para ela aquilo que ela realmente precisa faça com que ela se torne seu cliente e leve mais pessoas para ser acolhidas por você é isso aí um abraço até a próxima o que é isso aí o que é isso aí o que é isso aí Obrigado.